O São Paulo sofreu uma ganhota do Bahia e conseguiu terminar a rodada em segundo lugar. Vamos ver como é que foi. Muito bem, é hora do show pra você ligado na Gazeta. Começa São Paulo e Bahia. Bahia e São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Danço. Danço dribla, passou Pasco ali pelo Marcos Aurélio. Sofreu falta, o Juizão bota a seguir. É o Ganso com o Michel Bastos, pode bater cruzado, Marcelo Lomba. E roubou a bola ali, Michel Bastos pode bater, tocou com o Kaká. Devolveu no Michel Bastos, pode pintar, Marcelo Lomba. Linda trama ofensiva do São Paulo, o Kaká com o Michel Bastos, o goleiro do Bahia. Fez a defesa. Railan, Diego Macedo, de novo com ele. Railan passou por um, devolveu no Diego Macedo. Fez a finta, pode bater de esquerda, bateu o rasteiro, Rogério. Hudson colocou na área, o Kaká ajeitou pro Ganso. Ganso pode bater, chutou colocado e é falta. O defensor do Bahia colocou a mão na bola, levou cartão amarelo ali, o Rafael Miranda. O Ganso chutou no gol. O defensor levantou os braços, colocou a mão na bola. E o professor Marcelo de Numenrique marcou a infração. Falta que o goleiro Rogério Senni vai cobrar. Rogério Senni na bola, colocou por cima da barreira e é gol. Gol! É do São Paulo! É do São Paulo! Rogério! O goleiro artilheiro cobrou uma falta com perfeição. Marcelo Lomba ainda tocou na bola, mas não evitou que ela morresse na rede. São Paulo 1, Bahia 0. Paulo Henrique Ganso tentou, sobrou com o Souza. Voltou com o Kaká, tem na ponta o Michel Pasto, chutou. Kaká ficou nas mãos do Marcelo Lomba. O Kaká na bola, tem o Edson Silva, tem o Toloi. Kaká cruzou, quem sobe é o Toloi, desviou e olha o gol! Não! Essa bola não entrou! E vai descendo o Bahia com o Rafinha. Pode bater, Rogério! Uma trama ofensiva ali, Rafinha e Henrique. O Rafinha finalizou na entrada da área e o Rogério foi buscar. Uma bela ponte do goleiro São Paulino. E roubou ali o Álvaro Pereira. Passou pelo Lucas Fonseca, Álvaro Pereira pode bater. Colocou atrás Luiz Fabiano, pra fora Luiz Fabiano! Linda jogada do Álvaro Pereira, que roubou a bola. Saiu dos defensores, pultou com o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, tem isso! Manuel. O Ganso roubou ali, abriu na ponta com o Michel Pasto. Lotou com o Ganso, tem o Kaká e o Luiz Fabiano, o Kaká tá livre. Ganso, o Kaká tá livre, tentou o chute, é gol! É do São Paulo! Paulo Henrique Ganso, numa arrancada ali no meio de campo. Finalizou no campo esquerdo do Marcelo Lomba. E fez 2 a 0 para o São Paulo. Emanuel, tá livre o Guilherme, hein? Guilherme partiu pra cima, fez o cruzamento, Fael sozinha, gol! Gol! É do Bahia! Fael, número 77, completando o cruzamento da esquerda do Guilherme. Marcos Aurélio colocou na área. Subiu, Rogério Senna, caçou a borboleta, mas foi falta. Não há tempo pra mais partida, acabou o jogo. São Paulo 2, Bahia 1. A gente teve o controle do jogo, quase que o tempo total do jogo. Mas o que nos preocupava era isso, né? Porque, pra você, quando um Souza ou um Kardec pede pra sair, é porque o negócio tá feio. Porque, vocês sabem, tem gente aqui que acompanhou a nossa viagem, não é fácil. Mas o que mais interessa pra gente agora, nessa loucura de jogos, é fazer pontos, ganhar jogos, né? Porque a gente tá sempre discutindo a mesma porcaria e não vai adiantar nada. Porque os caras não estão preocupados com o futebol brasileiro. Os caras não estão preocupados em melhorar isso. Isso aqui virou um grande negócio e acabou. E acabou. Então, não adianta, cara. Se conversa de futebol brasileiro aqui no Brasil, não se conversa. Né? Infelizmente, a gente tinha que parar um pouco, conversar. Já falamos isso várias vezes. Não se conversa. Por que que não se conversa? Porque, realmente, me pega um cara como eu, eu vou falar. Né? Ainda mais agora que eu tô no final da minha carreira, eu vou falar mesmo. Se deixar eu falar, eu vou falar. Então, às vezes, não compensa a gente fazer uma reunião lá pra falar de futebol. Tudo pode acontecer, né? No Campeonato Brasileiro, você sabe que os times oscilam bastante, né? Mas a gente sempre conversou aqui que o Cruzeiro erra pouco, porque é um time que é o melhor preparado de todos os times brasileiros, né? Porque vem há dois anos já só trazendo peças importantes, mas pontual, né? Porque não precisa muito, isso que é o segredo de um time campeão. Você vai formando como o nosso agora, a gente, pro ano que vem, esse time vai estar melhor, porque a gente vai ter uma base já, diferente de como nós começamos o ano, que nós tivemos que trocar muita gente e foi chegando gente na temporada. Então, mas tudo é possível. Esse campeonato tem que dar resultado que a gente não espera e acontece, né? A gente sabe da dificuldade, mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente não tem que estar olhando o que o adversário está fazendo, nós temos que fazer a nossa parte. Parabéns ao Muricy, realmente não se discute futebol, até porque os donos do futebol, o Marinho e o Marco Polo, não entendem nada de futebol. O negócio deles não é esse, né? Godói, só pra gente falar rapidinho, estamos com um tempo mais curtinho, a falta do gol do São Paulo do Rogério Senna não foi, não, né? De novo foi aquele Chico, foi a brincadeira de queimada. Então, eu fico naquela do Rafael Miranda lá, que ele não sabe o que é falta, quem apita também não sabe. Foi ele que pôs a mão na bola. Não, o lance foi dele, o lance foi com ele. Então, na verdade o que aconteceu? Ele estava de olho fechado e de costa. E o Cacá dá um chute no gol. Não, o Ganso. O Ganso, o chute forte, ele vira até pra se proteger, a bola bate na mão, o cara marca a falta. Ele deu olho fechado. Foi falta, mas o Rogério Senna, pô. O cara fez 123 gols, ele foi, tum, fez o gol. Pô, pelo amor de Deus, mudou. É uma, olha, é uma vergonha. Negócio impressionante. E também não se conversou. Tem, parabéns ao Carlos Alberto, vou adotar essa com a data venda dele. Bom, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Não tem regra. O árbitro marca o que ele quer. Não tem lógica nenhuma. Olha, mas o São Paulo mereceu ganhar. Se você quer arrumar um lance capital, né, dependendo de quem joga na equipe, como no caso tem um especialista como o Rogério Senna, ficou fácil você decidir um lance que tem respaldo. É, o jogo tava muito igual, muito pareiro. Claro, não é que o cara deu, marcou, porque o Rogério vai bater, eu falei, pô. Mas o São Paulo jogou muito melhor que o Bahia. Depois do gol, Chico. Até o gol o negócio tava complicado. Foi muito melhor. O São Paulo é o seguinte, no meio campo pra frente, São Paulo é insuperável. Quando o Dade tá numa boa fase, o Ganso, jogando bem o Ganso, jogando bem o Kaká, e jogando bem qualquer um lá na frente, ontem o Luiz Sabiano, por exemplo, entrou bem. Entrou bem. Entrou no lugar do Alacardec, cansado, mas entrou, entrou bem. E saiu de campo, não reclamando da reserva, quer dizer, quando o Toló jogou um bolão. Jogou mesmo. Toló jogou um bolão, não errou uma bola de cabeça, saiu com ela dominada. E o gol do Fael foi a única falha que a defesa do São Paulo teve. Isso já tava no finzinho. Já tava no finzinho. Mas eu acho, assim, que o São Paulo, realmente, você ter craque no time é outra coisa. Eu me lembro da seleção de 70. Pô, tinha Pelé, Tostão, Rivellino, Clodoaldo, Gerson, sabe? Aí você fala, pô, caramba, um deles vai resolver. Jairzinho, né? Aqui não era tão bom quanto o Pelé e o resto, mas, pô, sabe? Quando você tem quatro... Não bom quanto o Pelé, ninguém, né? É. Igual o Pelé. É outro estágio. Jamais. Você se lembra o Caju no banco? Imagina você. Edu. Na eliminatória, o Rivellino, não. Na eliminatória jogou. Mas no começo do time, na montagem, ele também não tava. E o Valdobo Baixo, Everaldo, tal. E sobrava a de meio da guia de seu Lopes. É, coitadinho. Tem chances, né?